DT 1, DT 1, DT Três aqui na loja Tem um aqui do lado Três... Matou das costas? Não sei, velho Ah, só tá eu? Tô vivo também, tô vivo também Tô vento, tô vento, tô vento É um dos nossos de moto morto aqui Calma, calma Coatenta aí Tá lá do pochinho, vai da loja. Lá só tem eu, velho Caralho, só tem eu, velho IRR, rapaziada IRR aqui, depois da Clip, depois da Clip Só tem um IRR Chegou mais Tá de rack Pio, moça, ele matou todo mundo Olha, Lucas, está mais da sua voz Voltei, rapaziada Tenho saudade de vocês, são muitos dias sem falar com meus amigos Porra, matei um cara, vagabundo Eu banido mais nemo ainda, essa porra De fazer minibrena Dei no mole, já voltou aí pra banir de novo Falta quantos dias de partilho, cara? Falta nove dias Nove dias Vai faltar pouco já Mano, esse cara sozinho matou esse todo de gente Caramba, eu matei um Eu matei um, o boca aberta tinha um cara na frente Ele na moita e não viu, e o cara matou eu Nossa, eu peguei os caras tudo costa, velho Ele me deu só um tiro Lá veio o médico aqui, lá veio o médico aqui Eu matava todo mundo Ué? Minu cantando Ah, Juliana, pelo amor de Deus Ninguém ultiou eu ainda não Minu ultiou ainda não Minu cantando Minu Ah, vai salvar o deles primeiro Eu matei um no carro, ó Ó, esses caras Não, esses caras O que? Ele tava vendo onde tava vindo cada um Ele matava um, virava e escondia do outro Matava um, virava e escondia do outro Cada um tava vindo Então, esse cara tá meio estranho Ele vem saquear agora, esse cara tá de raque Peguei, peguei, peguei Eu peguei, peguei também 119,4,3 Só aceita, ganha e perde Não aceita, ganha e perde Pegou ele não? Vem não, velho Só atende É real, hein Ah, ele ganha, ele ganha Nossa, peguei, deu, deu Tá de raque